Agora presta muita atenção, porque isso aqui é de dar um nó na cabeça, eu mesmo já escrevi e me distraí várias vezes em apostila, até no livro eu já me distraí em relação a isso, porque dá mesmo um nozinho na cabeça. Porque todas as outras expansões condicionadas que nós vimos dependem da condição da variável ser nula ou não estar definida. Aqui é o contrário, mais ou menos o contrário. A expansão aqui, utilizando o carácter mais antecedido ou não de dois pontos, depende da variável estar no mínimo definida. Se a expansão vai acontecer ou não para um valor padrão, vai depender apenas do fato do valor na variável ser nulo ou não ser nulo. Então, com dois pontos antes do sinal de mais, a expansão só vai acontecer se o nome não for nulo, ou seja, se o valor for diferente de uma string vazia. Já sem o dois pontos, basta que a variável esteja definida, ou seja, ela pode ser nula ou não, para que a expansão do valor padrão aconteça. Então, vamos dar uma olhadinha em como isso funciona. Primeiro, eu vou destruir a variável var, para evitar enganos. Então, anset var. Fazendo um declare, menos p de var, eu tenho uma variável que não está definida. Neste caso, aplicando essa expansão condicional, olha o que acontece, ó, echo, vamos fazer assim, var, dois pontos, mais, o valor padrão vai ser banana, tá? A variável não está definida. Então, eu não tenho expansão nenhuma do valor padrão com dois pontos, e, sem os dois pontos, também não tem expansão nenhuma. Ou seja, para que a expansão aconteça, no mínimo, a variável precisa estar definida. Ok. Então, vamos definir um valor para a variável. Eu vou dizer, então, que var é igual a pera. Agora, var está definida, e tem um valor não nulo. Tem uma string com mais caracteres do que zero, né? Então, repetindo aqui as expansões, eu tenho uma expansão com os dois pontos, e, sem os dois pontos, eu também tenho. Ou seja, a variável estando definida, e tendo um valor qualquer, qualquer uma das duas expansões vai funcionar para mim. Agora, se eu tiver uma variável com um valor nulo, com uma string vazia como valor, fazendo as duas expansões, sem dois pontos, se o valor nulo não deve fazer expansão nenhuma, e realmente não faz. Agora, sem os dois pontos, aí tanto faz. Basta estar definida. E aí, eu tenho a expansão de banana. Tá certo? Então, isso aqui pode dar um nó, mas, quando a gente entende que, para a expansão acontecer, basta que a variável esteja definida, fica fácil de utilizar a expansão com o sinalzinho de mais. Tá certo? E aí, eu tenho um nó ao guard. E aí, eu tenho um nó que se chamam,